Olá, o Minuto Digital de hoje ensina como agrupar os processos na fila de trabalho para facilitar as atividades do seu dia. Clique no ícone Fluxo de Trabalho e escolha uma das filas, por exemplo, Conclusos para Despacho. O sistema abre a lista ordenada de acordo com a prioridade e a ordem cronológica. Para visualizar de forma diferente, basta clicar na coluna de seu interesse. Aqui, eu vou optar por organizar pelo número sequencial, o antigo número de ordem e o sistema agrupa de acordo com o final do processo. Você também pode inserir novas colunas. Leve o mouse até a área do menu, clique com o botão direito e selecione Configurar Colunas. Abrirá uma janela com as opções. Selecione a de seu interesse e arraste até a barra para encaixá-la onde deseja. Você pode salvar essa alteração. Basta clicar no desenho do disquete, informar o nome do estilo e confirmar. A opção ficará disponível na barra do fluxo, mas é preciso fazer alteração em cada fila de trabalho. Essa dica serve para a primeira e segunda instância. Até a próxima!